Olá a todos, eu hoje trago mais um vídeo de opinião e desta vez sobre dois livros que eu li para o meu projeto Ler Gatos. O primeiro livro que eu tenho é então O Gato Branco do Bar 42 de Maria João Gonçalves. É um livro muito pequenino e foi um livro que me foi recomendado pela Carla Augusto do Instagram e que entretanto também já tem aqui o canal do Youtube que me disse que era um bom livro para eu ler para onde estão o meu Ler Gatos. Eu tenho de ser que infelizmente o livro não correspondeu às minhas expectativas. A história é uma boa história, está não escrita. É então o Bar 42 onde nós temos um grupo de várias pessoas em que cada um é diferente entre si, tem os seus problemas mas no fim nós percebemos que a mensagem principal do livro é então a amissade. Por isso, o livro nesse aspecto está bem construído, está uma boa história, apesar de pequeno, de simples, está uma história bem construída, com qualidade. A questão é que, lá está, eu fui com expectativas altas. Para já, tinha-me sido sugerido, tinha-me sido um livro recomendado. É um livro que tem aqui um gato fantástico na capa. Fala que é o gato branco do bar, portanto eu estava à espera que o gato tivesse aqui um papel fundamental nesta história. Temos, efetivamente, um gato como o Marlin, só que ele aparece tão pouco e a sua prestação é aqui tão, tão, tão reducida que nisso o livro não o cumpre. Daí as minhas duas estrelas. As minhas duas estrelas são então pelo facto de... O meu objetivo é ler gatos, é ler livros com gatos, claro que sim, mas em que o gato tenha um papel fundamental na história, tenha um papel de destaque. E isso não acontece aqui. É quase como eu senti em que estar ali o gato, ou não estar, era igual. Porque eu estava à espera de cenas em que o gato, lá está, tudo isto me remedia para um livro em que o gato tivesse um papel fundamental, em um papel principal, em que tivéssemos praticamente tudo com o gato. E isso não acontece. O gato tem mesmo um papel muito, muito, muito reducido. Por isso, daí as minhas duas estrelas. Se analisar a história, sem então a parte do gato, sendo uma história normal, eu gostei da história, sim, gostei. E fui querer ler mais livros de Maria João Gonçalves, porque achei que tinha qualidade, achei que a história estava meio escrita, lá está, não correspondeu, foi àquilo que eu idealizei, quer por ter sido recomendado, quer pelo título, quer pela capa. Achei mesmo que não cumpriu aqui o papel que eu queria para o meu ler gatos. O segundo livro é, então, O Velho e o Gato, Uma História de Amor, de Nils Underburn. Este é um livro que eu tinha visto aqui há tempos, esta capa, eu acho esta capa também maravilhosa. Está também aqui mais uma ilustração, e ao longo do livro, tendo assim mais ilustrações deste cena. E isto diz que é uma história de amor. E eu sempre, eu tinha as expectativas lá em cima, porque eu pensava essencialmente que, lá está, era uma história, uma história de amor. Isto, nós temos aqui a história, o Nils é então um psiquiatra reformado, e que um dia aparece lá uma gata na rua, e ele acaba por, ele e a mulher acabam por adultar a gata. Portanto, eu esperava aqui, cenas tornorentas, cenas em como um gato catifou, neste caso, não um gato, mas podia ser outro animal, mas que catifou e ganhou lugar no coração destas pessoas. Já tinha baixado um bocadinho as expectativas, quando aqui há uns meses, a Ema tinha lido o livro e tinha dito que não tinha ficado assim por aí além. E, realmente, infelizmente, apesar de toda esta capa, é uma edição também muito bonita, tem capa dura, e tal como eu disse, vamos tendo aqui por dentro ilustrações dos cedros, das que está aqui na contra capa, por exemplo. Portanto, temos várias assim destes cedros, portanto, está uma mesma edição muito cuidada. Em termos de história, efetivamente, não me catifou. É uma história real, só que a forma como ele vê a gata, a forma como ele encara a gata, a forma como ele também... A edição dele, para mim, não é tornorenta, para mim, não é... É uma edição muito fria, ela está também, se calhar, um bocadinho aqui pela parte dele ser psiquiatra, mas é uma edição totalmente diferente daquilo que eu, como amante de gatos, e como outras pessoas que também são amantes de gatos, temos uma edição completamente diferente. Talvez também em termos da sociedade. O Nils é sueco, se calhar também um bocadinho por aí, mas se estão à espera de encontrar também o Retorno de Tornorenta, não. E, por isso, mais outro livro de duas estrelas. Em termos de história, se me abstrair que este é um gato, se me abstrair disso e se analisar a história, sem ser pelo gato, eu diria que este seria três estrelas, mas este é sempre duas estrelas, porque foi mesmo uma leitura que não me conquistou. Pronto, eu vou ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Pronto, eu vou ficar por aqui.